O Rio de Janeiro recebeu pela segunda vez o cantor israelense Dani Sanderson, que esteve na cidade no dia 22 de outubro a convite do movimento juvenil a Shomer Atzair. O cantor se apresentou no Oi Casa Grande. A música em Israel é extremamente diversificada e prolífica. E pluralista, do ponto de vista que é de todas as formas, é uma maravilhosa parte do Oriental, russo, eslávio, americano e árabe, é tudo lá, é maravilhoso. Ex-líder da banda Kaverett, precursora no cenário do rock em Israel, Sanderson foi muito aguardado pelos jovens da comunidade judaica carioca. Foi um show sensacional e espetacular, nem acreditei, ele tocou todas as músicas que eu queria. Dani Sanderson fez história e para homenagear a nossa história. Famílias reunidas, jovens e adultos foram prestigiar o evento, que marca o centenário do Ashomer Atzair. Ele faz parte da história da criação do Estado de Israel, né? A gente criou e cresceu em cima das músicas dele. Antes de começar o show, representantes do movimento subiram ao palco e falaram sobre a importância do cenário para eles, das atividades que são realizadas e das ações para a comunidade maior. Formada por ex-integrantes da Ashomer, a banda Café Afur e a banda Shmurf, composta por jovens atuantes hoje no movimento, se apresentaram no palco antes do show principal. Um dos maiores cantores israelenses no Brasil, Dani Sanderson, para comemorar os 100 anos da Ashomer Atzair. Música Este é o nosso trabalho de dar todo o apoio. Essa é a federação, dar o apoio total aos movimentos juvenis. No caso, hoje, o Ashomer comemorando os 100 anos. Fui a Ashomer Atzair na minha juventude. Estou aqui prestigiando. Eu acho que o Ashomer Atzair, centenário, é uma festa de todo o povo judeu. Ser judeu é muito legal. É uma tradição longa, mil anos, muitos valores e coisas que eu espero que as pessoas conheçam. Ser judeu é também, eu não diria uma responsabilidade, mas é um skut. Ser judeu é também, eu não diria uma responsabilidade, mas é um skut.